Reencontro, doutrina espírita, temas e debates, estudo. TVCAC apresenta Reencontro com Sidney Fernandes. Olá, bom dia para você que acompanha sempre as transmissões do Centro Espírita Amor e Caridade. Estamos chegando para mais um programa Reencontro com Sidney Fernandes e comigo, Théo Oliveira, e também com o nosso amigo Sérgio Totti, na retaguarda, Reginaldo Viana e Jonatas Santos. Muito obrigado, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Hoje, dia 29 de julho de 2020 e o programa Reencontro entra no ar, pegando aqui um grande abraço do nosso amigo Sidney Fernandes. Olá, Sidney, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Théo, bom dia, ouvintes. Que Jesus possa nos dar uma boa semana e um bom programa. Sidney, como sempre fazemos no início dos nossos programas, alguma novidade, algo interessante para os nossos amigos nessa manhã de quarta-feira antes de mais um programa Reencontro? Sim, Théo, nosso jornal Momento Espírita já está quase saindo do forno e daqui a pouco vai ser colocado à disposição de todos os nossos seguidores. O Sérgio Totti já está se incumbindo disso, espalhando o nosso jornal por todo o Brasil e fora do Brasil. Dessa edição, Sidney, a matéria de capa? Nós vamos tratar, desta vez, exatamente desse anúncio que você fez um pouquinho antes do programa. Dizer que o CEAC não parou, não está parado, mesmo sem as atividades presenciais, possibilitando às pessoas que assistam aos cursos da Uniceac à distância, que possam usufruir do nosso atendimento fraterno também pelo celular, pelo WhatsApp. E, além disso, Théo, temos vários temas de que estamos tratando. Falamos eu e você sobre mediunidade, depois falamos sobre o tema vivi, mas esqueci o esquecimento, depois tratamos dos anjos da guarda e hoje vai ficar a seu cargo anunciar o tema e fazer a leitura do nosso artigo. E, por trás de cada tema, Théo, você está nos acompanhando, sabe que nós temos palestras, temos o programa Despertar, que é veiculado pela TV CEAC, pela TV Prevê de Bauru e pela TV Mundo Maior. E temos também outras modalidades de divulgação, é desenvolvida pelo amigo Sérgio Totti, que está nos acompanhando. Além, naturalmente, das fagulhas de luz que você se encarrega de produzir, Théo. Então, são boas novidades partindo de nós. Mas temos também muita gente que está vindo de fora, fornecendo suas palestras. E agora, no mês de agosto, voltaremos à nossa escala de palestras, mas, infelizmente, por enquanto, à distância, através da TV e da rádio. Mas, daqui a pouco, tudo voltará à situação antiga, com mais cuidados, com um pouco mais de conscientização do que estamos fazendo nesse planeta. Enfim, nosso CEAC não para. E nós tentamos acompanhar o seu ritmo, fortalecendo cada vez mais a sua missão. Certo, Sidney. Como você disse aí, o nosso artigo para a discussão de hoje, antes assim da nossa oração inicial, só para os nossos amigos ficarem cientes do artigo, tem por título Um Médico no Além. E eu não consegui falar com o Sérgio, mas, com certeza, esse artigo já deve se encontrar já no seu site, para que os nossos amigos, posteriormente, possam fazer a leitura completa, né, Sidney? É verdade. Pedindo aos nossos amigos que possam elevar o pensamento, para que possamos vibrar positivamente. Não que nós não o façamos com frequência, mas em momentos onde nós nos preparamos para o aprendizado, seja agora, num programa onde vamos tratar sobre Espiritismo, seja na sua reunião religiosa católica, evangélica, enfim, nós sempre procuramos ampliar um pouco mais os bons pensamentos e buscar as coisas mais bonitas, as coisas mais amorosas da vida, no que diz respeito a sentimentos e pensamentos, principalmente relativos a outras pessoas. Coloquemos em nossas vibrações aquelas pessoas que nós não nos damos muito bem, ou aquelas pessoas das quais nós nos arrependemos, em algum momento, de ter tido algum tipo de rusga, e nós, muitas vezes, ficamos aí meio arredios no que diz respeito a pedir desculpas, a pedir perdão, a dar o primeiro passo para um novo relacionamento. Então, que possamos pensar bem nessas situações, que possamos desejar as coisas boas para as pessoas. Pedimos mais uma vez, encarecidamente, aos bons espíritos que possam intuir o Sidney em suas palavras, para que elas, com certeza, como sempre, ajudem as pessoas a pensar melhor, a enxergar uma luzinha no fim do túnel, não que isso tenha alguma relação com outras situações, mas que possamos encontrar o caminho, que possamos caminhar dentro da faixa, como diria o antigo ditado, para que possamos voltar para a linha. O programa Reencontro está de braços abertos mais uma vez para você, nesta manhã de quarta-feira, e esperamos que você faça um bom proveito do programa de hoje. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos guie, que os bons espíritos nos ajudem nesse programa, e que assim seja. Sidney, o tema para o programa de hoje tem por título Um Médico no Além. Esse é um artigo escrito por você, nós vamos elaborar aqui algumas perguntas dentro desse artigo, mas eu gostaria que você fizesse aí um pequeno resumo para que os nossos amigos meio que momentaneamente ficassem por dentro da situação das quais as perguntas vêm de qual é o mote desse seu artigo para a nossa discussão de hoje, Sidney. Esse artigo foi totalmente respaldado no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. É uma obra obrigatória em nossa biblioteca que os nossos ouvintes possam acompanhar tanto o artigo como, se possível, buscar o livro em PDF, ou mesmo ele impresso, e mostra o trabalho de uma equipe na qual André Luiz está inserido, que estão, essa equipe está vindo da espiritualidade, disparam numa casa transitória, que é uma espécie de porto seguro para as operações que eles vão realizar aqui na Terra. É como se fosse uma estação espacial, não estou inventando, não. É uma estação, realmente, que ela se movimenta, ela se eleva, ela aterrissa nas zonas escuras da espiritualidade, no sentido de resgatar espíritos que estão ainda ligados às sombras. E André, quando passa por essa casa transitória, com a equipe na qual ele está inserido, ele conhece um médico. Eu aqui troquei o nome do médico. Quem se predispuser a ler o livro, logo vai identificá-lo. E na conversa que ele tem com esse médico, esse médico está trabalhando ali na casa transitória, e que, mais para frente, eu ainda não narro isso, ele vai receber a visita da sua mãe, da esposa viúva que ele deixou na Terra, enfim, é um trabalho muito interessante, que vale a pena a gente conhecer. Neste artigo, eu dou o nome do médico, dou o nome de Arnaldo ao médico, e ele narra para André Luiz a sua epopeia, desde quando ele saiu da Terra, desde quando ele morreu, até o momento em que ele está conversando com André, e com isso ele traz preciosas informações. Tirei algumas pitadas para poder redigir o artigo, porque o artigo é mais amplo do que o simples relato do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Ele traz também um outro trabalho, nos mostra o quanto aqui na Terra as pessoas, a ciência, os médicos, de uma maneira geral, começam a despertar para a espiritualidade. Sidney, começando então com a nossa primeira pergunta de hoje, o Arnaldo, ele achou que iria para o céu, Sidney? Vamos deixar claro que o Arnaldo é uma pessoa muito boa, recebeu dos seus pais, dos seus pares, quando se encontrava aqui na Terra, a educação que normalmente nós recebemos em torno da filosofia, em torno da religião, em torno do que é a vida na Terra e além da Terra. Com base no que ele aprendeu, ele era católico, com base naquilo que ele aprendeu dos irmãos que o orientaram, e eu não falo isso em tom de crítica, falo que as pessoas nos dizem, nos informam daquilo que elas sabem. Com essas informações que ele obteve, ele sempre supôs, com a morte do corpo, nada teria que fazer mais do que cantar ao lado dos anjos, com a harpa, ou então, no outro lado, no outro extremo, ir para o inferno, ranger os dentes. Ocorre que a situação que encontrou, e isso é muito comum, pessoas que não estão adequadamente preparadas para a morte, ele encontrou uma situação completamente diversa. Ele nunca foi materialista, pois ele levava a sério as suas instruções, o que ele ouvia da religião, os seus princípios, e ele vivenciou muitas experiências aqui na Terra, afeiçou-se a muitas pessoas, e com seus estudos, ele percebeu que a Terra, um minúsculo ponto azul no universo, teria muito o que aprender, tanto aqui na Terra, enquanto ele estava vivo, como além da Terra, diante da grandiosidade, tanto dos elementos naturais, nossas florestas, nossas geleiras, a natureza, os animais, o subsolo, o tempo, tudo isso faz parte dos elementos da natureza, que ele, uma pessoa inteligente, percebeu que são muito grandiosos. E olhando para o céu, também percebeu que há uma imensidão muito grande, somos um minúsculo ponto azul. Pois bem, entendia, portanto, que a vida não se resumiria à vida material. Entendia, porém, que após a morte, um passe de mágica, ele se induziria ao paraíso, ou então às regiões tenebrosas, descritas por Dante Alighieri em sua famosa Divina Comédia, quando, portanto, ele teve um sonho, um desdobramento espiritual, e conheceu, assim, regiões muito escuras. Esta era a ideia de Arnaldo. Ou ele iria para o céu, ou iria para o inferno, ou passaria uns tempos produtoramente no purgatório, e a realidade que ele encontrou foi um pouco diferente. Sidney, chegando lá na espiritualidade, ele descobriu uma nova realidade. Você cita também que ele levou algumas coisas daqui. Eu imaginava que, dependendo da situação, quando a pessoa desencarnasse, é como se ela se despisse de algumas coisas e chegasse lá nua, né? Mas, pelo jeito, ao encontrar essa nova realidade, parece que ele teve alguns probleminhas. Teve, sim. Cedo descobriu que ele apenas mudara de residência, e levou com ele algumas indisposições, doenças, e até processos de investigação e de cura que ele estava levando para a espiritualidade. encontrou lá enfermos, médicos, em quantidade muito superior à da Terra. O corpo de que ele tomou consciência estava revestido? Era um aparelho fisiológico muito mais complexo, muito mais complexo do que a nossa maravilhosa organização física, que já é maravilhosa. Ele entendeu que o corpo astral, esse, sim, é a matriz. ali ele encontrou elementos extraordinariamente complexos que norteiam a organização do corpo físico. A religião havia lhe ensinado que a alma surge no momento da concepção. E com a morte, a volta ao seio divino, ele passaria provavelmente por algum julgamento e seguiria o seu caminho eterno, talvez com um eventual trânsito por regiões purgatoriais. Embora ele soubesse, tivesse acompanhado muitos flagelos e sofrimentos intensos idealizados aqui na Idade Média pela Inquisição, ele encontrou coisas terríveis e concluiu que nem a ciência nem a religião o havia preparado adequadamente para o enfrentamento da morte. Aliás, ele encontrou, na verdade, um grande descompasso entre a vida terrena e a realidade póstuma. Tamanha a ignorância predominante na maioria das pessoas acerca das condições após a vida. As pessoas geralmente não estão preparadas para a morte. Eles não se preocupam, acham que nunca vão morrer e é impressionante meu caro telespectador como pessoas de alta influência aqui na Terra de muito poder muita riqueza muita intelectualidade muito conhecimento tecnológico chegam à espiritualidade como verdadeiros indigentes porque lá na espiritualidade o que conta não é apenas o dinheiro a fama o poder é outra coisa que lá é levado em consideração. Aí você falou nesse de glória fama e riqueza essas coisas contam no céu independentemente da vida desse tipo talvez a pessoa era uma pessoa famosa e ajudou muitas pessoas ou então a pessoa era famosa e somente alegrou alguém mas não teve nenhum crescimento dentro dessa fama essas coisas todas citadas elas contam lá Sidney A realidade que Arnaldo encontrou foi decepcionante tanto para ele como outros que estavam chegando portando títulos de glória fama riqueza ali na espiritualidade pouco importam as placas os monumentos ou os altares em que muitos foram entronizados aqui na Terra foi nesse foi nesse estado de espírito que a morte surpreendeu Arnaldo e tantos outros com rótulos de doutores de talentos eles foram atirados no centro de uma realidade que não podia mais ser ignorada ironizada combatida como fizeram com os ensinamentos que desprezaram e rejeitaram quando seus corpos aqui existiam muito comum isso né Tel que pessoas façam pouco caso da espiritualidade não levam em conta os ensinamentos de Jesus ou mesmo aqueles característicos de suas filosofias de suas religiões não importa se a pessoa é cristã ou não é se ela é católica espírita evangélico o que vai importar mesmo lá na espiritualidade é a situação em que você se colocou sob o ponto de vista de espiritualização olha que não estamos falando nem de religião estamos falando de melhoria interior e muita gente chega lá na espiritualidade como se fosse um relutante imigrante como se fosse alguém despejado em um país desconhecido e assustador sem passaporte sem amigos e sem dinheiro que pedaço de mundo era aquele que nem Dante se lembrou de descrever gente perambulando gritando resmungando chorando e proferindo gargalhadas é foi um susto mesmo para Arnaldo mas vamos deixar claro uma coisa embora ele não estivesse devidamente preparado sob o ponto de vista intelectual Arnaldo sempre foi uma boa pessoa um bom médico um indivíduo caridoso e é isso que interessa e Arnaldo embora tenha levado um susto ele tinha méritos para desenvolver-se para esclarecer-se mais rapidamente do que outros que estavam chegando lá Sidney ainda dentro dessa sua questão aí dessa chegada a chegada do Arnaldo lá que nem você falou que todas essas outras coisas não fazem diferença aí você disse ele aqui se achando o todo todo mas ao chegar lá não era bem assim que as coisas funcionavam aí eu pergunto uma pessoa que passa a vida toda tendo a convicção de que vai encontrar determinada situação quando ela morrer o que acontece quando ela desencarna a mente dela consegue fazer ela enxergar essas coisas lá Sidney ou não não interessa você morreu é a realidade que vai acontecer lá ou pode ser o contrário o Arnaldo ele não se achava como você disse todo todo não ele era uma pessoa relativamente humilde aqui na terra simplesmente ele não estava bem preparado recebeu instruções e a seguiu rigorosamente como por exemplo do amigo padre Bernardo o padre Bernardo havia lhe prometido a convivência com os anjos garantiu para ele que eles terem levado em triunfo aos pés do senhor sabe por quê simplesmente porque ele havia sido muito generoso um generoso doador da paróquia do padre Bernardo mas assim que ele passou pelo portão do sepulcro ele não encontrou a corte dos santos ele achou que o serviço diplomático da sua igreja não estava muito bem atendido ali no céu ele não tinha nenhum documento nada que ele garantisse paz naquela transferência e ele até reclamou os direitos mas ninguém sabia dos direitos dele e suplicou bênçãos que o padre Bernardo havia prometido para ele e ali não eram conhecidas eram bênçãos indébitas no caso aqui meu caro hotel nós estamos falando de boa fé o padre Bernardo explicou para ele ensinou o que ele sabia mas nós temos um outro caso que nós trouxemos no programa uns tempos atrás que me foi narrado inclusive por uma irmã lá da cidade de pedreira em que o espírito chegou lá e descobriu os outros espíritos começaram rir dele porque ele havia feito uma doação muito grande para a igreja que ele frequentava e ele chegando lá ele foi ridicularizado ó meu filho você foi enganado você passou por uma situação você foi ludibriado pessoas lá venderam o céu para você isso foi um verdadeiro estelionato espiritual está no caso aqui do Arnaldo até que ele ele agiu de boa fé mas no caso anterior que eu lhe contei lá de pedreira o indivíduo voltou para pedir contas num processo obsessivo mesmo pedir contas ao responsável pela igreja que havia prometido para ele que ele iria para o céu a situação lá foi um pouco mais séria foi fundo de um processo teve como pano de fundo um processo obsessivo grave aqui não ele percebeu que tinha se enganado chegou a voltar a terra para perguntar ao padre bernardo onde estavam os méritos dele mas depois ele se conformou e voltou para a espiritualidade Sidney aí a gente fica naquela pergunta qual foi a situação que ele encontrou como ele ele agiu de fronte de toda essa situação O Arnaldo ele perambulou por muito tempo lá na espiritualidade às vezes aflito às vezes um pouco demente a situação até natural que nós levamos aqui da terra para o mundo espiritual demorou anos para ele retornar ao equilíbrio para poder entender até que ele tinha onde se apegar porque ele era uma pessoa boa assim que ele se colocou em melhores condições e viu uma oportunidade de trabalho ele mergulhou de cabeça nessas oportunidades de serviço que a vida espiritual estava lhe oferecendo então é um caso aqui diferente de muitos outros que nós conhecemos ele ficou um pouco demorou para se equilibrar mas quando ele se equilibrou você vê que ele não passou por aquela situação grave que André Luiz vivenciou André Luiz tinha situações mais sérias André Luiz foi chamado tanto pelas almas ali do umbral como os médicos da espiritualidade de suicida indireto não foi o caso do Arnaldo e assim que ele melhorou um bocadinho ele viu uma oportunidade de trabalho e começou a trabalhar mas ele jamais imaginava encontrar a situação em que ele está agora uma paisagem de serviço muito mais tarefas do que ele tinha aqui na terra ele como médico da terra tinha atividades problemas complexos mas ali na espiritualidade ele tinha uma oportunidade grande de aproveitamento integral das oportunidades de trabalho gradativamente ele recobrou sendo útil orando tendo uma reflexão foi recobrando o juízo e o equilíbrio atualmente o Arnaldo presta assistência a enfermos e coopera em tarefas reencarnacionistas de almas mais grosseiras endividadas que são compelidas a aceitar os roteiros estabelecidos por autoridades lá da espiritualidade competentes para cada caso individualmente quando ele pode ele alerta aos companheiros que ainda estão aqui na terra no ódio no desequilíbrio na intemperança nas paixões lembrando-os de que a vida vai desfazer exigências infalivelmente lá na espiritualidade você nota Theo uma correlação deste tema com o que nós tratamos no programa anterior você chegou a fazer uma pergunta para mim ao desencarnar se nós teremos condições de sermos protetores amigos protetores espirituais de outras criaturas você vê o Arnaldo não é nenhuma alma assim muito evoluída elevada mas assim que ele passou a ter um pouco mais de equilíbrio de juízo em que ele teve a oportunidade de ser útil lá na espiritualidade imediatamente ele passou a dar assistência para almas mais endividadas do que ele inclusive cooperando com a reencarnação deles e alertando os indivíduos como se fossem um verdadeiro anjo da guarda então cada um de nós Theo está num nível espiritual nós precisamos é claro temos a imensidão acima de nós mas abaixo de nós há criaturas que precisam mais do que nós não estão tão esclarecidas como nós estamos então isso é lei da vida aquele que tem mais tanto bens materiais como inteligência discernimento faz parte da vida ele estender a mão aquele que não tem tanto discernimento é aquilo que falamos vamos tocar nesse assunto ainda hoje é quando você percebe que o seu irmão está sofrendo e você se coloca no lugar dele o que é isso Theo isso chama-se empatia não estamos falando de religião estamos falando de você se colocar no lugar do próximo mais ou menos o que você falou na sua oração nós precisamos se temos bens dinheiro fama poder não estamos proibidos de ter isso mas paralelamente nós temos que entender que tudo isso nos foi dado por Deus por empréstimo nós somos administradores simples administradores não somos donos nem da nossa vida nem das condições que Deus nos deu os dotes inatos tudo isso nos foi viabilizado pela espiritualidade para fazermos bom uso se temos inteligência conseguimos desenvolver certas atividades faz parte da lei da vida que nós ensaiemos solidariedade que nós possamos tratar pessoas principalmente aquelas que estão abaixo de nós tanto a nível social nível financeiro nível intelectual é obrigação nossa não estamos fazendo favor nenhum faz parte das nossas obrigações estendermos as nossas mãos para essas pessoas e isso o Arnaldo no instantinho ele já fazia isso aqui na terra como médico e deu continuidade a esse processo a esse trabalho assim que chegou no plano espiritual Sidney quando ele chegou também lá no além no plano espiritual ele começou a trabalhar mas muitas vezes eu acredito não sei se eu tenho se eu estou certo você vai me dizer na sua resposta e se o trabalho no mundo espiritual ele vem incutido de aprendizado não é o fato da pessoa só ir e fazer mecanicamente aquela situação ao trabalhar eu acredito que a pessoa também aprenda muita coisa com certeza com certeza eu e você quando estamos fazendo o possível dando o nosso tempo para levar aos irmãos que nos assistem algum conhecimento que nem é nosso nós estamos simplesmente de uma forma didática apresentando o conteúdo dos livros esse artigo que eu escrevi como eu faria para conhecer essas situações lá da espiritualidade não fora a obra Obreiros da Vida Eterna de André Luiz todas as vezes que você trabalha que você dá uma aula que você ministra um conhecimento o mais beneficiado é você mesmo e você tem razão Arnaldo na vida espiritual ele aprendeu que enquanto aqui na terra suas atividades de médico se resumiam ao exame das enfermidades tratamentos clínicos cirúrgicos na espiritualidade a sua atividade passou a ser bem diferente agora não lhe bastava mais limitar-se ao diagnóstico como fazia antigamente ele precisa passar para os seus assistidos os doentes os desequilibrados a quem ele dá assistência novas ideias ideias reformadoras construtivas propostas de elevação dos seus padrões íntimos você percebe Teo que lá na espiritualidade além dos cuidados do corpo perispiritual o indivíduo precisa estar aberto para receber também os cuidados com seus padrões íntimos Arnaldo logo aprendeu que ele tinha recursos magnéticos que ele poderia transferir para os necessitados a fim de reanimar as suas organizações gerais ele tinha elementos de cura disponíveis que ele não conhecia aqui na Terra e no instantinho ele notou que dependendo do mérito de cada doente que ele assistia a quem ele dava atenção ele poderia dar uma carga maior de magnetismo e elementos de minimização de dores e até de cura para você ver Teo como as coisas lá na espiritualidade não são mágicas por mais elevado que seja o espírito que esteja nos auxiliando ele tem um limite qual é esse limite nós vamos receber ajuda e o mentor poderá transferir este auxílio dentro de uma certa proporcionalidade qual é dos méritos por isso que às vezes o indivíduo vai a um centro espírita para receber um passe ou vai a uma igreja evangélica para receber a bênção de um pastor ou vai a uma igreja católica para ingerir receber a hóstia sagrada as outras pessoas não podem fazer milagres por nós eu sempre cito aqui o exemplo que André Luiz dá em uma de suas obras em que o indivíduo no momento em que ele vai tomar a hóstia na igreja católica para alguns quando ele coloca a hóstia na boca ela se expande em iluminação e a pessoa recebe aquela carga magnética que ilumina todo o seu organismo e outros não quando coloca a hóstia na boca ela se apaga como se fosse uma assim uma fagulha uma brasa que foi jogada numa água Arnaldo percebeu logo cedo isso e ele tinha poderes para ajudar mas a capacidade de absorção dessa ajuda depende dos méritos de cada um a tarefa dele agora na espiritualidade é fornecer a cada doente elementos de reajuste da alma e assim prepará-lo para a cura definitiva na terra ele tinha à disposição o campo de ação na célula física agora no campo astral a sua zona de atuação é a célula mental ele está ligado à assistência de doentes em massa tem uma extensa clientela e a essa clientela ele passou a dedicar todas as vibrações a que ele tem acesso enfim o Arnaldo fez um trabalho muito importante muito interessante lá na espiritualidade a ponto quem se der ao trabalho de continuar lendo o livro que estamos mencionando Obreiros da Vida Eterna vai ver lá na frente que o Arnaldo e eu ressalto que no livro Obreiros não é esse o médico que recebe ajuda depois já falei ele se encontra com a sua mãe encontra-se com a sua ex-esposa a viúva que ele havia deixado aqui na terra e eu não dei continuidade à leitura ainda mas provavelmente Arnaldo vai ter a oportunidade de voltar à terra para dar continuidade ao trabalho que ele aqui desenvolvia junto da família que ele deixou aqui fruto do mérito da sua atuação da sua dedicação lá na espiritualidade ele deixou de ajudar aqui na terra as pessoas fisicamente mas deu continuidade ao seu trabalho lá na espiritualidade agora a sua zona de atuação é a célula mental Sidney os médicos pelo trabalho que eles fazem eu acredito também que até pelo que a gente vê na televisão embora que a televisão seja um pouco fantasiosa mas pelas situações que os médicos vivenciam em questão de quase morte essas situações a medicina não cogita a espiritualidade? nós poderíamos fazer uma pergunta será que na atualidade aqui na terra a medicina começa a cogitar a metodologia terapêutica essa que o Arnaldo aprendeu lá que ele está aplicando que ele aplicou eu estou falando no passado porque provavelmente Arnaldo já está reencarnado que ele aplicou nos seus pacientes na espiritualidade nos tempos atuais diferentes da época vivida por Arnaldo nós notamos sim que médicos começam a detectar necessidades espirituais em seus pacientes e passam a considerar a possibilidade de dar mais chance de sucesso a cada doente no processo da cura a própria OMS Organização Mundial da Saúde ela está mudando o conceito de saúde antigamente saúde o que era a saúde ausência de doença ausência de enfermidade mas hoje o conceito de saúde OMS considera que a pessoa é saudável quando ela tem um estado de completo bem-estar tanto físico como mental como também social então está vendo você tem razão na sua observação Tel uma mudança de paradigmas a própria OMS Organização Mundial da Saúde começa a perceber que o indivíduo tem que cuidar de outras áreas para que ele possa ser considerado um indivíduo saudável O Sidney também falando nessa situação de medicina de ser saudável uma pessoa que é espiritualizada ela pode se dizer que ela é uma pessoa automaticamente mais saudável? Esta é a grande descoberta do nosso século A qualidade de vida pressupõe questões como espiritualidade cultura valores negativos ou positivos que vão influenciar o bem-estar geral de cada indivíduo Esta é a grande descoberta da medicina terrena Começam a chegar as mesmas conclusões a que Arnaldo chegou lá na espiritualidade Assim como já acontece com os tratamentos da vida espiritual lá na espiritualidade A ciência terrena começa a coletar evidências de que um ser espiritualizado Repito Ele não fala em um ser religioso Uma pessoa religiosa pode ser espiritualizada Claro é o caminho para chegarmos à espiritualização Mas uma pessoa que não tem religião nenhuma pode ser espiritualizada pode ser espiritualizada Hoje há evidências de que um ser espiritualizado consegue não apenas um impacto positivo na sua saúde mas ele estabelece um círculo virtuoso das forças que possam promovê-la Saímos daquela visão pontual de você está com uma cólica toma um comprimido e resolve essa cólica está com uma dor de cabeça está com um problema no seu apêndice ele precisa ser extraído Hoje a espiritualização do indivíduo vai além de você atingir um determinado efeito a espiritualização da pessoa estabelece um círculo magnético de forças que vão gradativamente promovendo a saúde o bem-estar as necessidades espirituais começam a chamar a atenção dos consultórios médicos Hoje já está constatado que indivíduos que se esquecem um pouco de si mesmos superam o egoísmo e se tornam altruístas com atitudes assim de empatia solidariedade e educação no seu trato essas pessoas sofrem menos elas têm menor índice absorção de coisas negativas como cigarro álcool drogas pessoas mais espiritualizadas espiritualizadas têm scores de saúde mais altos e são mais saudáveis Théo Ô Sidney essa próxima pergunta ela a gente vê muito isso por aí aí claro você vai responder você vai dizer por que as pessoas pensam isso e acredito dos amigos que estão nos acompanhando também ou já fizeram isso ou fazem ou vê muitas pessoas fazendo isso porque os doentes pedem sempre respostas para as adversidades Sidney isso é muito comum às vezes a pessoa descobre por exemplo que um filho um neto ou ele mesmo tem um mal muito intenso começa logo a questionar mas por que comigo isso por que eu o que eu fiz de errado para merecer esse sofrimento estou sofrendo algum castigo de Deus os sofredores de uma maneira geral meus caros telespectadores amigos ouvintes querem encontrar respostas para suas adversidades e é nesse momento que o médico vai ter que estar mais preparado não vai não deve esperar ir para a espiritualidade para aprender como Arnaldo aprendeu caberá ao profissional quando surgem esses sentimentos essas dúvidas esses questionamentos filosóficos destacar para cada doente para cada sofredor o que a espiritualidade pode lhe trazer como a espiritualidade poder ajudá-los naquele momento hoje já existem universidades americanas que já inseriram a matéria espiritualidade nos seus currículos além de treinar além de treinar médicos equipes de saúde a lidarem com a espiritualidade de seus pacientes a disciplina aborda inúmeros estudos científicos que mostram provam os efeitos benéficos da prática religiosa da espiritualidade na saúde olha só que coisa extraordinária é uma mudança total de paradigmas antigamente o médico só falava na parte material só falava no corpo a nível mundial as universidades já começam a perceber que quando o indivíduo melhora de comportamento quando ele sai da sua concha e passa a deixar de ver só o seu umbigo mas vê o semelhante o próximo está sempre disposto a auxiliar alguém que precise do seu amparo pessoas que se unem em ONGs para proteger a natureza proteger o indivíduo que está passando por uma situação difícil embaixo de adulto um drogado o meu trabalho que o albergue noturno realiza em Bauru não apenas acolhe o indivíduo não apenas lhe dá um pouso mas dá também a ele a possibilidade de reingressar-se na sociedade ora esse trabalho é extraordinário quando começamos a esquecermos de nós mesmos e passamos a nos preocupar mais com o semelhante com o próximo com a sociedade que está à nossa volta estender a mão aquele que sofre mais do que nós que tem menos condição financeira intelectual social nós ingressamos num círculo virtuoso saudável e isso nos dá mais saúde isso protela doenças você está lembrado Tel de uma pergunta que você me fez sobre o Alzheimer sim lembro você me perguntou por que que algumas pessoas não sofrem do Alzheimer eu citei pra você uma pesquisa de indivíduos foram periciados e todos eles depois de mortos teriam amplas condições os elementos as tais placas cerebrais todos eles deveriam ter tido Alzheimer e não tiveram alguns inexplicavelmente adquiriram forças energias o próprio organismo combateu a tendência para o Alzheimer ora eles são privilegiados são queridinhos de Deus nada disso são pessoas que durante a vida foram boas pessoas que se interessaram pelo seu próximo foram bons pais bons filhos bons profissionais pessoas que se interessaram pela sociedade pela natureza enfim remaram a favor da correnteza do bem aqui na terra ora naturalmente o seu organismo entrou naquela situação mais agradável naquele círculo virtuoso do bem a ponto de anular o Alzheimer ele estabeleceu naturalmente pelo bem desinteressado que ele desenvolveu para outras pessoas um círculo virtuoso de forças que lhe trouxe saúde e até uma certa defesa em relação a algumas doenças como no caso eu citei o Alzheimer Sidney então dentro disso que você falou existe a correlação entre espiritualidade e doenças ah sim as notícias são boas a ponto de começarem a preparar-nos para uma autêntica vivência que gradativamente vai nos proporcionar a saúde definitiva talvez no entanto a melhor conclusão a que chegamos é de que as pessoas conscientes começam a dar valor à espiritualidade a ponto de auxiliar os homens a superarem o abismo entre a vivência terrena e a realidade espiritual as pessoas estão chegando na espiritualidade mais preparadas nós estamos agora numa nova era começando uma nova era espantando a ignorância acerca das condições da vida material para termos um pouco mais de consciência da vida espiritual recentemente um psiquiatra famoso da Duke University o professor Harold Koenig declarou naquela prestigiosa revista The Lancet que os pacientes esperam isso dos seus médicos que os médicos levem em conta a espiritualidade as evidências científicas confirmam a correlação do estado de saúde com a espiritualidade práticas religiosas práticas espirituais trazem mais recursos para os doentes porque ele entra numa fase num círculo de sentimentos positivos e esses sentimentos positivos combatem a depressão ansiedade suicídio uso de substâncias fortalecem a fé que esclarece traz sentido e propósito ao sofrimento esta predisposição para o bem encoraja o otimismo através da oração traz respostas significativas às questões existenciais sabe aquela uma que o indivíduo fala porque eu e melhoram as condições de enfrentamento estimulam a compaixão olha essa palavra está sendo muito usada agora nós temos que ter compaixão com a dor alheia temos que ser menos egoístas e mais altruístas temos que cultivar outras virtudes eu acho que você vai falar dessa convenção bons sentimentos salvam essa parte final do meu artigo foi baseada num texto de Cristina Almeida ela é colaboradora de um aplicativo viva bem eu até recomendo as pessoas que acionem que possam procurar no seu celular no seu computador esse aplicativo viva bem e eu vou terminar a minha colocação é o final do meu artigo com uma palavra dessa Cristina dessa jornalista Cristina Almeida ela diz mais ou menos o seguinte atitudes negativas como a falta de perdão o rancor o ressentimento o desejo de vingança e o egoísmo tem que ter um novo nome enfermidades morais esses sentimentos negativos meu caro ouvinte e espectador liberam hormônios nocivos à saúde vou repetir falta de perdão rancor ressentimento ressentimento desejo de vingança egoísmo é doença doença moral que provoca doença física se a nossa linha de chegada é a doença essas posturas negativas tem que ser prevenidas tratadas quando nós alimentamos o nosso coração o rancor o ódio o ressentimento nós temos que tratar disso é doença isso e provoca doença física é aqui que entra a espiritualidade a espiritualidade é um aspecto dinâmico de todas as pessoas a espiritualidade influencia a nossa vida no nosso relacionamento por meio dos sentimentos coragem para enfrentar as dificuldades um propósito dinâmico para a vida e novas atitudes há uma expressão de Allan Kardec que eu gosto de citar muito e ela não é dirigida apenas aos espíritas mudando um pouquinho o texto do livro Evangelho Segundo Espiritismo eu diria que reconhece-se o homem de bem pela sua transformação moral e pelo esforço que ele vem a desenvolver para domar as suas más inclinações ao nos tornarmos pessoas de bem nós de uma certa forma nos prevenimos contra dores doenças e nos casos até que estávamos já destinados a ter como por exemplo um câncer ou Alzheimer a espiritualidade esse objetivo esse bem que nós podemos adotar como regra de vida previne e cura e pode assim jogar lá para frente dores que já não estavam destinadas e preparadas a espiritualidade cura nós chegamos ao final de mais um programa reencontro e eu acredito que essa discussão sobre como estamos aqui e qual a preparação para chegarmos do outro lado é muito interessante dentro desse seu artigo como você disse baseado no livro Obreiros da Vida Eterna e a gente diz para vocês que o artigo já se encontra disponível no site do Sidney em www.sidneyfernandes.com.br assim como também depois você pode rever esse programa lá no site do Sidney e muitos outros conteúdos você tem palestras você tem áudios você tem os artigos para fazer a leitura tem muita coisa bacana muito material de aprendizado no site do Sidney Sidney mais alguma coisa antes da gente encerrar o programa na manhã de hoje? Então nós conseguimos passar uma mensagem que eu considero muito importante principalmente para as pessoas que estão doentes para os médicos que eventualmente venham nos ouvir porque nós estamos agora começando uma nova era Tá certo então Sidney eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam nessa manhã de quarta-feira hoje dia 29 de julho de 2020 já estamos praticamente quase já no mês de agosto e vamos então para a nossa oração final e gostaríamos de deixar o convite para que na próxima sexta-feira às 15 horas temos um encontro aí com o programa Pinga Fogo a gente faz uma chamadinha pela manhã aí vocês compartilham e todos nós temos esse encontro na sexta-feira às 15 horas vamos então a nossa oração de encerramento do nosso programa de hoje onde nós continuamos com as nossas altas vibrações pensando nas coisas boas refletindo no que foi dito hoje aqui no programa não que o Sidney ou que eu que faço as perguntas ninguém é dono da verdade mas se nós temos como mostrar a você o mapa de onde você chegar e qual o melhor caminho para você chegar a determinado local a determinado sentimento a determinada situação por que não seguir esse caminho e o que passamos aqui não serve apenas de nós dizendo para vocês nós também seguimos muitas das coisas que aqui estudamos perguntamos e passamos para vocês que estão aí do outro lado sempre nos acompanhando então vamos tentar melhorar o nosso relacionamento relacionamento conosco o nosso relacionamento interno a nossa reforma íntima e depois tentar passar essas coisas boas para as outras pessoas vamos tentar como eu sempre digo buscar a felicidade e a nossa felicidade vem a partir do momento em que consigamos fazer as outras pessoas também felizes o nosso maior prêmio é sempre a felicidade do próximo tenham todos uma boa quarta-feira estaremos de volta na próxima quarta-feira às nove da manhã com mais um programa Reencontro a gente se vê pelas redes sociais visitem o site do Sidney Fernandes e também vocês podem entrar em contato com esse telefone que aparece na sua tela que é o telefone do atendimento fraterno à distância um dos novos serviços do Centro Espírita Amor e Caridade que busca ajudar pessoas que nesse momento de pandemia não podemos ter contato não podemos receber pessoas aqui no centro mas podemos receber vocês em nossos corações e nada mais nada melhor do que a tecnologia para nos ajudar você pode escanear esse código que aparece na sua tela ou simplesmente entrar em contato com esse telefone você fala com as pessoas responsáveis você agenda o seu atendimento e quem sabe a pessoa do outro lado possa conversar com você e conversando a gente se entende a gente consegue melhorar a nossa vida muito obrigado pela sua presença a gente fica por aqui e volta em uma próxima oportunidade Reencontro Doutrina Espírita Temas e Debates Estudo TVCAC Apresenta Reencontro com Sidney Fernandes Doutrina Espírita Doutrina Espírita